Fala meus queridos e amados seguidores, tudo bem com vocês? Tudo bem, Lorena? Tudo bem. A receita de hoje, Lorena Rodrigues, é uma receita top das galáxias, normalmente no canal só tem top das galáxias. Como sempre, né? Que é o que, querida? Modestia parte. É, no caso, eu não estou lembrando agora do que é receita. Abençoada, você trabalha com isso, pessoal. Mas é que a gente tem umas 5 andradas para gravar, agora, no caso, eu não estou sabendo de qual. Mousse de leite ninho de corte, Lorena Rodrigues. É exatamente isso que eu ia dizer. Maravilhoso, top das galáxias. Então, para você que quer conferir essa receita, não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo do vídeo, ativa o sininho para você receber notificação sempre que a gente postar um vídeo. Não se esquece de deixar aquele joinha maroto para ajudar o nosso canal. E vamos que é, Felipe? Vamos trabalhar! Vem, cadê a farinha? Aqui. E aí, vamo lá! Então vamos lá, pessoal, iniciar hoje uma receita de mousse de corte de leite ninho, Lorena da Aquiles, que não engorda. Top das Galáxias. Não, engordar, essa ideia eu já falei que é lenda a história. Lenda, né? É, tudo que fala demais. Então tá bom, lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo, é só abrir o box de informação, que está tudo especificado. Vem pra cá, querida, vamos mostrar para o povo aí, vem! Ó, gente, para fazer essa receita eu vou utilizar 750 ml de leite, ok? Ok. 300 gramas de chocolate branco, tem que ser um chocolate de boa qualidade, para você não ficar mastigando gordura, tá bom, querido? Compre aquele de boa qualidade, 300 gramas. Oito colheres de sopa cheias de leite em pó, leite de qualquer marca que você quiser comprar, tá? Uma caixinha de creme de leite, três quartos de xícara de açúcar e quatro colheres de sopa de amido de milho. Lorena, avisa o povo aí, se caso o povo escutar martelada e serra funcionando, construção e reformas ao lado da nossa casa. Infelizmente, né, gente? A gente não pode pedir para os caras parar de fazer, né? Fazer o quê? Mas vamos lá, Bem, vamos começar. Ó, começou, é só a gente falar, pelo amor de Deus! Vou colocar aqui o amido de milho, um pouquinho de leite, só para misturar esse amido. De preferência na panela. Na panela, querido. Não faça isso. Misturou, coloco aqui o restante do leite, aí vou colocar os outros ingredientes, creme de leite, o leite em pó, olha só, açúcar e fogo nele, querida, vem para cá. Chocolate ainda não. Ainda não, o chocolate eu deixo ali, tá? Beleza. Vem cá. Ó, fogo ligado até começar a engrossar esse creme aqui, ok? Ok. Daqui a pouquinho eu já volto com vocês, vamos lá. Então, gente, ó, eu deixei ele, começou a cozinhar, ficou cozinhando um pouquinho, cinco minutos, olha só. Olha como ele firma, amor. Show de bola, hein? Ficou bonito, né? Ficou lindo. Eu vou desligar o fogo, presta atenção, querida, ele tem que ficar grosso, ó. Assistente. Porque o chocolate vai ajudar a endurecer mais ainda, tá bom? Agora eu coloco o chocolate branco e eu vou só dissolver com o fogo desligado. Deixa o fogo quieto. Ó, só vou derreter esse chocolate. Automaticamente vai dar uma esfriadinha nele, tá? Eu já volto, deixa eu só derreter aqui. Calma, Lorena, não me pressione. Ok. Vamos lá. Ó, gente, já esfriou um pouquinho, mostra aqui, amor. Você tem que deixar ele grosso, tá? Ele mais firme, senão ele não vai cortar depois. Depois, se você colocou o chocolate, viu que ele está meio molão ainda, volta para o fogo, não tem problema. Só não pode deixar ele mexer, né? Não pode deixar ele mexer, tá? O importante é que ele tem que ficar grosso, tá? Pra dar o ponto de corte. Aqui, amor, olha só que simplicidade. Eu vou pegar uma tapoerzinha. Uhum. Tá? Passei só um pouquinho de óleo, o take com óleo, só um pouquinho, pra não ter perigo de grudar. E eu vou usar ela, porque ela tem um acabamento bonito. Ela depois que desenformar, vai ficar lindo, 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 tá? Mas você pode usar qualquer forma também que você tiver. Olha como é que ela desgruda, ó. Ó. Nossa, está soltando da panela? Hum, que legal. Que belezinha. Show de bola. Ó, tá? Agora, eu vou levar pra geladeira, pra gelar... Ai, Jesus, começou o martelo. Esse rapaz, acho que ele fica martelando o pé, amor, não tem que martelar. Aí, eu vou levar pra geladeira, pra esfriar bem, daqui a pouquinho eu volto com vocês, ok, Lorena? Ok. Então, vamos lá. Então, gente, voltamos aqui com o nosso mousse montado de leite ninh, ó. Esse é o mousse de corte, né, Lorena? Mousse de corte. Então, ficou na geladeira de um dia pro outro, bem tranquilo, pra descansar. E agora, a gente vai terminar ele, tá? Eu vou usar uma tábua, porque pra tirar foto é mais fácil. Usa um prato de decoração, uma bailarina, né, Bem? Com certeza. pra ficar mais bonita aí na sua casa, tá bom? Então, vamos lá? Bora. Bora lá, vamos virar esse mousse. Uau! Ó, show de bola, gente, ó, que belezinha. Perfeito. Ó, ó, maravilha, Bem? Maravilha. Show de bola. E agora? Agora, eu vou colocar leite em pó aqui em cima, ó, devagarinho, devagarinho, porque você é bruto. Pois é, essa peneira acho que é muito gordinha. Muito grande? Muito grande. Tem que ser uma mais singela. Essa é uma pequenininha. Aí, ó, isso aqui é delicadeza, aqui. É, chega a ver. Olha que lindo. Perfeito. Agora, eu vou dar um toque especial. Tenho certeza que a maioria das pessoas gostam disso aqui. O que é, Bem? Nutella. Nutella, ela enche a boca. Posso pimentar um pouquinho? Não, é anti-higiênico. Desculpe, higiene, mas está muito bom. Vem cá, Bem, deixa um pouquinho na geladeira só para firmar, tá? Aí você pinga aqui, igual. Vem cá. Nossa Senhora, Nossa Senhora, não precisa fazer isso. E pequenininha? Pitiquinha, tá bom. Tá bom que nós compramos um pote pequeno, né, de Nutella. E o segredo é paciência, né, porque ele não vai grudar, né? porque ele está um pouquinho firme, né? Olha, aí você guarda aqui para a lombriguenta que estava reclamando aí. Vamos partir um pedacinho? Pra quê? Ai, que dor no coração essas horas. Foi? Olha, olha, Bem, fiz até uma pitanguinha aqui em cima, gente, só para tirar uma foto, deixar bem bonitinho. Show de bola. olha, para tirar um pedacinho aqui dentro dela, Amor. Uma cara ruim! Olha que beleza! Cris! Para quê? Por quê? Para quê? Tem necessidade disso? Não, desnecessário. Vem cá, mostra a textura do mousse. Olha, está babando já. Olha, olha, nossa, é super de corte. Olha, vou pegar um pouquinho de Nutella. E sem gelatina, né? Sem gelatina, só com a amiga. Vamos lá? Nossa, minha boca encheu de barba agora, deve estar delicioso. Olha o cheiro, meu Deus, pode ir? Claro. Nossa, que uma pedida. Deixa eu ver aqui, olha. Bem. Olha, Nutella, mais leite no meio. Nossa! Mas fala do sabor, o povo quer saber do sabor. Muito bom, Amor do Céu. Não tem como eu falar. Eu vou deixar você experimentar, daí você vai falar. Vem cá. aos sons das marteladas, dos pedreiros. Ah, essas pedreiras, eu ia falar para você mudar dessa casa. Hum, nossa. Que sabor você vai falar? Meu Deus, que delícia. Muito bom. Meu Deus. Bem, não vai dar conta gravar essa dieta, vai ter que arrumar outra casa. Tem como, gente, eles estão começando, são três sobrados, eles estão na primeira parte, depois tem a segunda e vão fazer a terceira. não vai dar conta gravar. Não vai dar conta gravar. Meu Deus, que delícia de um receito. Gostou, Amor? Gostei, Amor. Hum, e isso, hein, Garotão? e olha a aparência. Lindo. Qualquer potinho, Amor, não precisa ter conta. Você viu o potinho de plástico? Você viu que potinho simples que eu tenho? que eu desenformei. Olha isso aqui, potinho de R$2,00 na Havan. Olha isso aqui. Coisa linda. Lindo, 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 lindo. Arrasou? Parabéns. Ficou do jeitinho que você queria? Ah, ficou melhor, né? Então tá bom. Gente, eu quero agradecer a vocês. Muito obrigado, desculpa as brincadeiras aí, tá? Muito obrigado pela companhia, pela paciência, um grande beijão pra todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, Lorena. Vai dar pra suzinhos? Pode que não, comer é tudo. Não engorda, né, querida? Não, é lenda. Ai, que delícia, meu Deus. Nossa, ele é o arido. Nossa. Nossa, ele é o arido.